Isso mesmo, Datena! O grupo de K-Pop, Blackpink, anunciou a sua turnê mundial e deixou de fora o Brasil. Os fãs estão revoltados. Cara, ainda isso é uma puta foto de sacanagem, isso é revoltado, eu vou chegar muito no Twitter, cara. Tudo cortado, a gente não precisa disso, cara. O meu carro é zero, o meu cabelo é pink, cara, ainda. E o meu peito é duro, a gente não precisa disso, não, não precisa disso ainda. Vambora, amiga. Fica aí, tchau. Banana pra vocês, banana. É, Datena, tá triste a situação. Mal sabem os blinks que xingar no Twitter não adianta nada. Agora vamos para a próxima notícia. O criminoso conhecido como Peito de Pomba tá dando pulga na polícia nesse exato momento. Você tá vendo, né, Alice? Isso que dá ficar querendo aparecer na televisão. Deus é maravilhoso mesmo, em todas as suas formas e...propagações. Conhecido por seus produtos de cosméticos, venda de cigarro, venda de automóvel, grupos de Uber e táxi, rede de eletrodomésticos e hotel, marcenaria, carpintaria e soldagem, para mais de outros 500 profissões laranja. Cara, ainda que saco, velho. Que saco, amiga. Que isso, Shekira? Que isso? Como é que você chegou aqui tão rápido? Você tava na televisão agora, Shekira? Que isso? Chorando no Twitter. Ainda, mãe, com o Peito de Pomba, cara. Ele tava dando fuga da polícia e deu uma carona pra gente. Isso mesmo, tia Cira. Dá fuga com a gente mesmo. Ainda. Você tava de carona com o bandido, Shekira. Era isso? Não, Shekira. De carona com o bandido dando fuga da polícia, Shekira. Passou na televisão. O Peito de Pomba tá procurado. Que isso, tia Cira? Ela namora com o bandido. Ainda, cara. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Eu te peço, senhor. Afasta-se de mim essas garotas antes que eu... Antes que eu meta a mão na casa. Não sei, porque é o escândalo, cara. Ela sabe que o namoro só cria. Pois é, querido. Ainda, cara. Menina, que que é isso, hein? Menino, que que é isso, hein? Pai, meu, que que é isso, hein? Mãe, que que é isso, hein? Essa é a nossa casa, nossa família. Pode ser bem louca, mas ela é unida. Essa é a nossa casa, nossa família. Pode ser bem louca, mas ela é unida. Menina, que que é isso, hein? Menino, que que é isso, hein? Pai, meu, que que é isso, hein? Mãe, que que é isso, hein? Essa é a nossa casa, nossa família. Pode ser bem local, mas ela é unida Enquanto a Shekira tava ensaiando pra alguma coisa que eu não sei Cara, ainda eu tenho que ensaiar pra ser uma atriz famosa, maravilhosa Igual a Carla Dias, cara, ainda Tá duvidando se eu não quebro agora na sua cara? Eu quebro agora na sua cara Vaza, fia! A Alice tava na sala brincando sozinha Fada, fada, o que eu vou fazer? Fada, o que eu vou fazer? A Sussu Carente tá me caçando, fada, ela tá me caçando E ela vai me pegar, eu tenho certeza que ela vai me pegar Alice, a gata tá nervosa, meu amor A gata tá nervosíssima com você Tu põe mexer com ela, Alice, agora tu aguenta Agora tu segura o rojão, gata Mas, fada, ela tentou me matar, ela tentou me matar Vai, 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 vai Eu te amo Você me ama? Alice só tem um jeito de te ajudar, gata Só tem um jeito de te ajudar E eu tô com dó de você porque tu é criança E eu sou uma fada muito boa Eu decidi ajudar a Alice porque eu fiquei com dó dela, gata Mas eu deveria? Não deveria Ajuda mesmo assim porque o que? A Dona Cida Santa, aquela mulher santa Me pediu ajuda Por causa da Dona Cida que eu tô fazendo isso Ah, tem um jeito de me ajudar, fada Tem um jeito Como que você vai me ajudar, fada? Como você vai me ajudar? Você vai fazer um cocôzão mágico? Vai? Pra gente poder tacar na cabeça do Juju Carente? É o seguinte, garota Pra acabar com o Juju Carente A gente precisa dele O Joãozinho Positivo Positivo Ei Joãozinho Positivo Pare de seudiar Você já começou a te amar? Alice Eu te amo Você me ama Pare de seudiar Você já começou a te amar? Mas eu te amo Você me ama Pare de seudiar Você já começou a te amar? Aham Mas eu te amo Você me ama Pare de seudiar Você já começou a te amar? Muito obrigada, fada Muito obrigada, Joãozinho Deu certo, deu certo Agora essa bobona nunca mais vai mexer comigo Essa bobona nunca mais vai mexer Senão o Joãozinho acaba com ela Não é, Joãozinho? Não é, Joãozinho? A foto desses dois Chamou o Joãozinho Positivo Ele bugou o Juju Carente Ele bugou ela Pare de seudiar Mas eu não me odeio, Joãozinho Eu não me odeio Pare de seudiar Você já começou a te amar? Mas eu me amo, Joãozinho Eu me amo Ah, pronto Vai começar tudo de novo Alice Você não dá uma dentro Pelo amor de Deus É isso que tem, gata É isso, gata É isso Joãozinho, você me dá licença Me dá licença que eu preciso fazer cocô Tá bom? Eu preciso Eu preciso fazer cocô Você já começou a te amar? Eu me amo Eu amo meu cocô também E eu já volto, tá bom? Amiga, ainda, cara Agora que o concurso Black Pink não deu certo O que a gente vai fazer, cara? Eu tô sem ideias Ai, amiga Você eu não sei Mas eu já comecei uma carreira nova, meu amor Ainda Vivi, que tudo Mas eu não posso trabalhar no Vanilla Bar, cara Ainda minha mãe vai me matar Você sabe que ela odeia os Grinders Cara, ainda A Vivi é super versátil Ela trabalha com tudo E não exclui ninguém, cara Ela dá um biscoito Ela dá um negócio Um negócio Super generosa, cara Ainda Um exemplo de sociedade Amiga, que tal a gente fazer uma apresentação na igreja? Assim você pode acalmar sua mãe, ué Ainda, Vivi Você é uma gênia Seria incrível Mas tem que ser surpresa pra ela, cara Ainda Você acha que dá? Amiga, eu tenho certeza que ela vai gostar A gente pode não saber orar Mas a gente sabe lacrar Cara, ainda Oi, você já deixou o like no vídeo? Deixa aqui agora antes que eu volto pra minha fala, tá? Vivi, minha mãe vai amar Porque a gente é crente de fé Ainda, cara Alice, cara Ainda Você fica vigiando a porta E avisa sua mamãe chegar, tá? O que eu vou ganhar com isso, Shekira? O que eu vou ganhar com isso? Porque até então eu não tô ganhando nada com isso Isso não tem nada a ver comigo Cara, ainda, Alice A gente é tipo As três espiãs demais Não é legal? Pois é, Alice Super heroínas Tá bom, Alice Ainda, cara Depois eu te dou o meu cocô E um pedaço do cocô da Vivi Lady Pode ser? O quê? Tá bom, Shekira Tá bom Mas eu vou cober esse cocô, tá? Eu vou cober esse cocô Cara, ainda A gente resolveu mexer nas coisas da minha mãe Pra achar o que todo crente tem de mais precioso A pasta de hino da igreja, cara Ainda é tudo Vai, amiga Sua mãe não pode pegar a gente aqui Calma, Alice Espiãs, piriguetes, safadas Por aqui tá tudo livre Pode ficar tranquilas, viu? Tá aqui, cara Ainda, amiga, que tudo A pasta de hino da igreja, cara Ainda Tem tudo aqui Cassiana, Aline Barros Diante do trono Cara, ainda que tudo Pare de se odiar Você já começou a se amar? Mas... Mas eu me amo, Joãozinho Positivo Eu me amo Você vai se amar Agora! Pera aí, amiga Que caixa é essa aqui? Caralho, eu não sei Ainda, amiga É uma foto da minha mãe com a Martinha Ainda, cara Pera aí Caralho, um CD gigante Que isso, cara Ainda Amiga Isso é sertanejo? Caralho, ainda Cidinha e Martinha Que que as piriguetes Do inferno Tão fazendo Mexendo nas minhas coisas E aí, eu te acerda Tá boa, querida? Não vega essa sua linguinha De víbora, maldita Fala comigo assim não Vivi Leite Que que vocês tão fazendo No meu quarto? Cara, mãe Ainda Eu tava procurando uma roupa Pro meu clipe novo Né, Vivi? Ainda E aí Eu achei isso, cara Um CD gigante Seu e da Martinha E sei lá Uma foto sua Com a Martinha, cara E ainda mais, cara Um microfone E sertanejo Chequeira Chequeira Minha filha Isso aí não é da Não é da sua conta Chequeira A Chequeira achou as minhas coisas Quando eu era do mundo Agora eu te pergunto Quem me critica Paga minhas contas? Porque eu tive sim Uma dupla sertaneja Com a Martinha Mas ela me abandonou, gente Então isso aqui era da época Que eu era o quê? Eu era nova Eu era inocente Não sabia das coisas Do perigo do mundo E foi aqui que eu conheci A falsa Cobria Que essa mulher É, é É, gata É isso Não dava pra esconder A vida inteira, né Essa caixa nem devia Ter sido aberta Chequeira Nem devia ter sido aberta Tá Eu vou contar Porque eu sou uma mãe Que não gosta De esconder As coisas das filhas Sabe Quando eu era mais nova E, cara Ainda segura o Vivi Porque vem o flashback O ano era 1900 E não vem ao caso Eu era uma moça Muito recatada E muito séria Viu, Chequeira Muito séria Martinha Os brotos vão estar Tudo no festival Hoje Vai ser mata Ai, Cintinha A gente vai arrebentar A boca do balão Tá Nossa dupla Vai ser tudo Vai ser sucesso Martinha Cara Ainda Que história, velho Tá achando que acabou, Chequeira Minha vida foi uma vida de De igreja Calma que tem mais Eu tô passando Eu também, cara Ainda Presta atenção na história Vivi Lady Que eu tô falando Quando uma pessoa De Deus tá falando A outra fica caladinha Foca no flashback Chegou o dia Da apresentação Vivi Lady Chequeira A mamãe Tava nervosa E a Martinha Não apareceu No festival Ah Justo hoje Que eu caprichei No Borogodó E quem ganhar Vai pro programa Do Chacrinha Marta Vai e não me aparece O que, Tia Cida? A Martinha Não foi no concurso? Cara Ainda, mãe E o festival O que aconteceu? Passada, meu amor Que a Tia Cida Era do mundo E ainda cantava sertanejo Ela fala de mim Mas aquela língua ali Já passou em vários lugares Ah, minha filha Já tava quase na hora Da apresentação A mamãe tava com os peitos Assim, até doendo De tanto nervoso E o locutor Falou assim, ó Agora com vocês Cidinha e Martinha Oi, gente Boa noite A minha parceira Não veio hoje Então eu vou estar Cantando sozinha Pra vocês Que isso, minha senhora Pode se retirar do palco Então Pode sair Pode sair Que isso, gente Que isso Senhora Por favor Não Gente, pelo amor de Deus Faz isso comigo Não Só de lembrar Desses dias Me dá Me dá um negócio Porque Ainda, cara E por que a Martinha Não foi? Que amiga É essa, gente Assina Ah, minha filha Essa é uma história Pra outro dia Porque agora Eu só quero focar Numa coisa Que que você Estava mexendo Nas minhas coisas Cara, ainda Então eu herdei Foi de você O dom de ser cantora Ser apresentadora musical Mãe, ainda Que tudo Cara, ainda Agora tudo faz sentido O sonho da minha mãe Era ser cantora Por isso Pra realizar o sonho dela Ela precisava derrubar O meu primeiro Cara Ainda Lendária Ah, herdou Shekira Herdou A única coisa Que tu herdaste Sua safadinha Foi as coisas Rui da família Do seu pai Olha aqui, Shekira Você nunca mais Mexe nas minhas coisas Tá? Principalmente Das coisas De quando eu era Do mundo Ih, calma Tia Cida Ah, Vivi Leite Eu vou fazer uma coisa Vivi Leite Que eu nunca fiz Com você Sabe? O que Tia Cida? Isso aqui Ainda, cara Vivi machucou Essa é a surra Que tua mãe Nunca te deu Sua periguete Zinha safada Que fica levando A minha filha Pro mundo Pro mundo De funkeira Periguete Amiga, mas minha mãe Vive me batendo E eu vivo apanhando Dos cria Amiga, pelo jeito Que não foi suficiente Cara, ainda Foi tudo Fazer o que? Com vocês Martinha Serelepe Muito obrigado, gente Que comentaram A minha carreira Solta Então vamos lá Espero que não tem tão Que beijinho Doce Que ele tem Depois que eu beijei Ele Nunca mais Amei Ninguém Que beijinho Batinha 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 Didica Soca Didica Ai Ai Tô querida Caralho Marta T governor T vacation T雨 Que o t uma Tchau 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 E aí